E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no Três Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre como e onde você comprar os seus dados de RPG, certo? Inicialmente aproveita e dá aquele joinha aqui nesse vídeo. Se você não é assinante, assina o canal e nos siga nas redes sociais também para acompanhar o que nós estamos aprontando por lá. Bem, basicamente aqui é parte da minha coleção de dados, tem outras coisas, mas nesse vídeo o objetivo principal é falar onde, mostrar primeiro e falar onde você pode comprar os seus dados de RPG, bem? Basicamente, os dados mais básicos, né? Dependendo do tipo de jogo que você vai jogar, né? Primeira coisa, você tem que ver qual jogo que você vai jogar e que tipos de dados esse jogo vai requerer de você, certo? Se você for jogar um D&D ou Dragon, Space Dragon, Pathfinder, né? Você vai utilizar conjuntos de dados, né? Com dados de 20 faces e vários multifacetados, certo? Se for um Storyteller, Storytelling, Vampira Máscara, Lobisomem, Eucalypse, Vampiro Hacking e por aí vai, você vai usar muitos dados de 10 faces. Outros jogos como o GURPS, né? Os jogos do Dragon Age, Fantasy Age e outros vão usar apenas dados de 6 faces. Eventualmente você vai usar outros tipos de dados. Por exemplo, nos jogos como um anel, você vai usar muitos dados de 12 faces, certo? Então, você vai ver primeiramente qual o jogo que você vai usar, qual RPG que você vai usar e quais dados ele requer, certo? Primeiramente. Em segundo lugar, você tem duas opções, né? Ou comprar dados vendidos aqui no país ou dados importados, certo? Basicamente, a diferença é muito pouca, porque a maioria dos dados não é feito aqui no país, né? São importados. Eventualmente você vai achar, por exemplo, os dados de 6 faces, de 6, esses mais simplesinhos que são fabricados aqui no país, certo? Então, para todos os efeitos, no final das contas, a não ser que você queira um dado de precisão, aquele super preciso, se tiver noia nisso aí, em qualquer mercearia, mercado, na sua cidade, coisa do tipo, você vai achar esse tipo de dado. Principalmente naqueles conjuntinhos com cartas de baralho. Você vai achar esses dados bem baratos, né? Outros conjuntos, como por exemplo, este aqui, vieram nas caixas do Dragon Age RPG, certo? Então, já vai vir em conjunto. Como tem no vídeo que o Sanogi, o Sanogi não, desculpa, o KF fala dos kits, né, introdutórios, então vários vídeos que ele fala sobre kits introdutórios, vou botar pelo menos algum deles aqui no card, já vem nessas caixas alguns conjuntos de dados, certo? Então, isso aí não vai se preocupar. Mas, Vinícius, os dados que são vendidos no exterior, o que é que você recomenda? Por exemplo, este conjunto aqui é um conjunto de dados que eu comprei no AliExpress. Você pode ver, ó, são conjuntos de dados muito bonitos, né? Já utilizei-os em jogo e basicamente mesma coisa que outros conjuntos de dados, como por exemplo, este aqui, que o KF trouxe dos Estados Unidos e me presenteou, certo? Basicamente, mesma coisa, só muda que esses dados são mais detalhados que esse e os outros. dados. Esse daqui, ó, esse conjunto aqui, por exemplo, são dados que eu comprei, né, aqui no Brasil também, basicamente foi numa loja em Fortaleza, eu comprei esse conjunto de dados. Então, o quanto a beleza, precisão, coisa do tipo, basicamente vai ser a mesma coisa, a não ser que você tenha alguma paranoia em razão à precisão de dados. Aí, outra história, você vai comprar em locais bem específicos. Também há esses conjuntos aqui, esse aqui, acho muito bacana, ó, tem essa caixinha pra você guardar, e além do saco, saquinho, que são os dados, ó, para o Space Dragon, muito bonitos. E esses outros dados aqui, né, outros kits aqui, do, você pode também, né, pra usar pro Dragon, certo? Muito bonito também. Vou mostrar onde você compra eles, certo? De toda maneira, você pode comprar os, fora dos conjuntos, os dados avulsos, como esse tanto aqui, tanto aqui. Infelizmente, a gente não tá tendo mais os eventos, né, mas normalmente, às vezes, em eventos, você compra os dados no quilo, basicamente. Mas, em lojas locais, né, de RPG, de jogos, você pode encontrar os dados avulsos, é um preço muito em conta. E também, em alguns sites, que a gente vai mostrar agora. Como eu falei antes, há vários locais que você pode comprar os seus dados. Então, você pode importar os dados, né, não tô falando de planilha, né, você pode comprar dados importados. Um dos locais que eu indico é o AliExpress, mas sempre tomando cuidado, prestando atenção, que, ó, na classificação, a quantidade de estrelinhas do vendedor. Quanto mais estrelinhas tiver, melhor. Então, você pode, e você tem que prestar atenção também. Às vezes, você vê um preço alto, assim, ó, R$240, mas é um pacote com vários dados. Então, às vezes, você pega, poxa, tá muito caro, mas você tá comprando um pacote, um lote de dados. Por exemplo, aqui, um conjunto só, ó, como tá. O caro tá o envio, né, mas dependendo de onde você mora no Brasil, ainda assim compensa. Aqui, ó, dados de metal, né. Você tem vários, você tem uma variedade enorme aqui, por exemplo, no AliExpress. Torre de dados, por exemplo, em locais. Dados, por exemplo, esse aqui de clima, de emoção, de direção, enfim. Você tem uma quantidade, assim, aqui, ó, brilhando escuro, transparente, dados com arranjos estranhos. Enfim, você tem uma variedade enorme, enorme, no AliExpress, né. Você só tem que, como eu falei, prestar atenção nas estrelinhas, né. A quantidade de estrelinhas que o vendedor tem. Quanto maior, melhor. E também, frete, né. Muitos têm frete grátis, outros cobram frete. Então, você sempre prestar atenção nisso. Também a quantidade de vendidos. Quanto mais vendidos, melhor. Quanto mais itens vendidos, melhor. E lá, ó, vou entrar aqui no anúncio pra ver. Vamos entrar nesse aqui, ó. Vamos entrar nesse aqui. Pra gente ver. Esse aqui, R$71,00. 5 avaliações, 16 pedidos. Vamos lá pra baixo, ó. Ele tem mais informações sobre esses conjuntos, né. Isso aqui é bem bonito. Sem pintura, ó. Isso aqui, pra quem gosta de precisão, né. Fica legal, porque a tinta também altera o balanceamento do dado. Então, ele mostra aqui várias outras opções que ele tem na loja. Mas vamos lá pra baixo, ó. Avaliações 5 estrelas e as avaliações do pessoal, certo? Então, é sempre bom ler isso aqui. Avaliações de pessoas de vários locais do mundo. E você tem a opção, ó. E avaliações pelo seu país. Porque não tem nenhuma avaliação aqui de pessoas do Brasil. Ninguém no Brasil comprou esse conjunto ainda. Então, assim, sempre prestar atenção nesses detalhezinhos, né, da compra. Aqui no AliExpress você pode pagar em boleto, cartão, né, de crédito. E tem alguns... Acho que boleto e cartão de crédito, o que você pode pagar. Ah, mas você não confia em comprar dados da China. Beleza, tranquilo. Então, você pode comprar dos Estados Unidos. No eBay, certo? O eBay você só tem que tomar, prestar uma atenção, né, também no nível do vendedor, certo? Esses preços aqui já estão convertidos para o real, certo? Então, mas você vai comprar tanto no AliExpress quanto no eBay, você vai comprar em dólar. A compra é feita em dólar e é feita a conversão aqui na loja para o real. Então, só toma esse cuidado, porque às vezes o dólar, como está variando bastante, pode pegar um dia que a cotação suba muito. Então, você acaba se ferrando. Mas, vê o nível do vendedor também, a quantidade de pedidos. Alguns pedidos não vêm dos Estados Unidos. Olha, esse aqui, olha. Vem da China, né? Da China, né? Da China. Esse aqui é os Estados Unidos. Então, você tem que prestar muita atenção nisso também. E outra coisa. Tem vendedores no AliExpress, ou desculpa, no AliExpress não, no eBay, que não vendem para o Brasil, né? Durante muito tempo, o pessoal aqui do Brasil aplicou golpes lá no eBay, os vendedores do eBay. E muitos deles restringem a venda para o Brasil. Não vendem para o Brasil. Então, você tem que prestar também atenção nesses anúncios, certo? O que é que vem? Tem muito conjunto barato aqui da China. E bonito, né? Também. Só prestar atenção. Antes de eu falar aqui do Shopee, eu quero falar do Wish, né? Muitos conhecidos meus que compram pelo Wish. O Wish, eu não vou indicar, porque aconteceu muitas vezes com eles, de não chegar, eles comprarem e não chegar ao conjunto ou chegar diferente do que eles pediam. O Wish, como o AliExpress, o Shopee, o Mercado Livre e outros marketplaces, né? Eles têm uma política de devolver, caso você não se sinta satisfeito ou o produto não chegue, dentro do prazo, você devolver, né? Eles devolvem, estornam esse dinheiro, certo? Para você. Estornam o valor da compra. Mas é chato. Você compra um negócio e de repente não vem, ou vem diferente. Então, o Wish, isso acontece muito, né? Não é incomum. Eu não comprei lá ainda, mas muita gente, jogadores meus, na minha mesa, compraram lá e relataram essas situações. Então, eu não indico muito você comprar por lá, não. E aqui eu vou só dar um exemplo aqui do Shopee. Shopee está uma loja que está nos trends atualmente e, de fato, tem muita coisa barata aqui. Só que você preste atenção que o Shopee já virou uma loja praticamente tipo Mercado Livre, né? Então, você vai encontrar muita coisa de vendedor brasileiro. E até em preços legais, né? Não estão em preços abusivos. Normalmente, você vai encontrar em loja física, em loja, outras lojas pela internet, valores de dados nessa faixa de preço. R$32,90. Por exemplo, é esse mesmo conjunto aqui que eu comprei, que eu mostrei para vocês, certo? Que eu comprei aqui no Brasil. Então, é nessa faixa de preço. Se você for comprar dado aqui no Brasil, é nessa faixa, certo? Se você comprar em loja. Então, aqui na Shopee, você vai pegar os valores mais baixos. Só que o negocinho aqui, tanto na Shopee quanto no Mercado Livre, que é muitas vezes, esse pessoal compra os dados no AliExpress e vem vender, revender aqui no Brasil, certo? Através dessas lojas. Então, só ficar ligado nisso aí. Mas aqui, o da Shopee, alguns vêm também da China. Por exemplo, aqui, China Continental, China Continental, por aí vai. Só prestar atenção. Ele tem o local da venda. E sempre, como eu sempre falo, preste atenção na reputação do vendedor e a quantidade de itens vendidos. Isso aí diz muita coisa, certo? Pra você não cair num golpe. Outro aqui, ó, famoso, Mercado Livre, né? Mercado Livre também tem vários dados, tal, de RPG, de vários tipos, muita variedade. Você pode comprar no lote. O dado de 6 face também, baratinho. Tudo muito bacana, certo? Mas é o que eu sempre falo. O Mercado Livre tem uma... Pra mim aqui, se você morar no Nordeste, tem uma desvantagem enorme, que é o frete. O frete pra cá, pro Nordeste, minha amiga, é matando, né? Acaba, às vezes, inviabilizando a compra por conta do frete, né? Grande problema. Mas você vê conjuntos muito baratos. Você vê dados em quantidade. Se você quiser comprar quantidade, no D6 aqui, em várias quantidades. Né? A D20, vários conjuntos. Você pode comprar um conjunto pra cada jogador da sua mesa, se você quiser. Né? D6, então, a dar com o rodo aqui, ó. Esse daqui também, pra jogar gamão. Não é só RPG, não. Tem uma quantidade enorme, ó. Por aqui, vai longe. Mas, também, o problema é frete. E preste atenção na... Aqui, ó. No Mercado Livre. É mais difícil, ele não mostra direto aqui. Vamos ver esse anúncio aqui. Ó, tem as opiniões, certo? Ele dá as informações aqui, ó. Já a quantidade que tem disponível, né? E fala da classificação, ó. Vendas, enfim. Fala muita coisa. E lá vai, ó. As perguntas. A qualificação que ele dá. Os elogios, né? Positivo. Crítica, esse aqui. Esse vendedor deve ser bom. Não tem nenhuma negativa. Então, sempre preste atenção, certo? E o frete, viu? O Nordeste aqui, o Mercado Livre não é muito amigo, não. Outro que eu indico aqui, se você quiser comprar aqui do Brasil, é a Amazon. A Amazon tem, também, uma boa variedade. Vários desses dados são... Vêm do exterior, certo? Não são... Muitos deles não são da própria Amazon. São de vendedores externos. Então, preste atenção, também, na classificação do vendedor, certo? E, ó. Tem dado, assim, ó. Por exemplo. Esse daqui. Exceltic. É muito bonito ele, ó. É o preço, também. Calfo Cthulhu. Quem curte, ó. Dados muito bonitos. Dados metalizados. Tem muita coisa, ó. Dados de 6 fáceis. Bem baratinho. Muita coisa bacana, também. Aqui, o interessante da Amazon, é o seguinte. Que, se você for assinante do Prime, você tem frete grátis. Então, obviamente, frete grátis para os produtos elegíveis no Prime. Certo? Não é todo... Não é todo pedido, não. Por exemplo, ó. Tem aqui o Prime. Você recebe frete grátis em uma... E numa velocidade maior. Certo? Então... Você tem que se ligar nisso aí, também. Se for assinante do Prime, você tem uma vantagenzinha. Mas, de toda forma, você tem que prestar atenção. Certo? Para saber se aquele produto é... Ó. Esse aqui, ó. Prime, também, ó. Isso aqui. Se você for assinante do Prime, isso aqui é frete grátis para você. Certo? Dados do... Do... Cálfico Tudo. Vou até abrir aqui, ó. Bonitão esses dados, ó. Eles não são metalizados, mas, ó. Muito bonitos. E... Só para esses que é meio salgado. Mas dá para dividir, né? Várias vezes, cartão. Na Amazon, você compra por boleto, cartão de crédito, cartão de débito. Tem muita... Tem até os bundles aqui, ó. De você comprar. Só que você quer importado. Isso sai caro. E... Dá para você fazer muita compra legal aqui. No... Na Amazon. Indico bastante. Aqueles dados que eu falei, ó. Do Space Dragon. Aqui, ó. Aqui é no site da Aburó. Né? Que é esse do Space Dragon. Aqueles dados vermelhos também que eu falei. O valor. O valor bem... Legal também. O valor até... Tá barato. Tá bem barato aqui. Você pode comprar cartão, né? Também. É... Deixa eu ver aqui os outros meios. Cartão de crédito. Vários cartões. Débito online. Né? Tem boleto. E boleto aqui também. Né? Então... Dá para você... É... Ó. Fertigar essa parte de R$250. Né? Então... Dá para você... Pegar esses conjuntos. Dá para um preço legal. Né? Serve só para Space Dragon. Onde Dragon não. Virou a Aburó. É do... Editora do Dragon também. Não serve somente para esses jogos. Serve para outros também. Então... Tá um preço legal. Né? Aqui. Ah... Outras lojas estão vendendo mais caro esses conjuntos. Então... E tá vendo a caixinha. Vem bonitinho. Eu mostrei para vocês ali. Né? Então... Compensa também isso aqui, viu? E essas são as nossas indicações. Né? Se tiver alguma outra loja. Algum outro canto. Que você acha que também compensa você comprar. Bota na... No comentário. Certo? Vamos ajudar os coleguinhas aí. Para... Comprar dados de RPG no preço bacana. Com boa qualidade e locais confiáveis. É... No link... Aliás. Na descrição do vídeo. Eu vou colocar o link. Né? Das lojas que eu citei aqui. Né? E também o link para alguns produtos. Caso você queira comprar diretamente. Através desses links de produtos. Aí vai nos dar uma força também. Tá certo? Então pessoal. Eu espero que... Esse vídeo tenha servido para vocês. Se você gostou deste vídeo. Dá um joinha. Se você é novo aqui no canal. Assina o canal. E também nos siga nas nossas redes sociais. Que estão lá na descrição do vídeo. Beleza? Valeu pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.